Olá, hoje eu vou estar mostrando o pé de quiabo. São plantado aí com esterfo de gado. Olha como ele está bonito aqui, produzindo bastante. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradeço a você que está assistindo, não se esqueça aí, inscreva-se no canal, esse vídeo. Aí tem o sininho, clique no sininho, olha como está bonito a plantação, aperta o pé de giló. Está carregado de botões, o garoto está mostrando a flor dele, olha como é bonita a flor dele. Olha quantos e quantos que vai soltar os botões. Não esqueça, deixe o like para estar ajudando a fortalecer o canal. Fico muito grato que você está assistindo o vídeo, está ajudando a fortalecer o canal. Isso aqui é caipira. Se você sabe o que é isso aqui, que dá nele, deixe no comentário aí, porque as folhas ficam desse jeito aqui. Alguns estão com essas folhas desse jeito. Olha como você fica bonito. E esse aqui é o caipira... É... 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 Amém.